Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic, é isso aí meus camarada, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, eu estou aqui no meio de um racha na Anhanguera, estou aqui apostando corrida com um Onix, um Prisma, que é o Onix Sedan, um cara que, você dirige, você que está me ouvindo, você já apostou corrida sem saber que está apostando corrida, que é uns filha da puta, esse cara aqui é desse tipo, ele está andando que nem um arrombado, bem devagarzinho, daí você vai passar ele, aí ele pega e acelera, eu acho que ele não quer ser passado para trás, entendeu, ele fala, não, não posso, como assim, eu vou, aí ele pega e acelera, aí ele fica acelerando do seu lado, esse cara é tão arrombado que ele tomou uma farolada de um caminhão, agora pouco, eu estava vindo na faixa da esquerda, aí ele estava tão devagar na faixa da direita que um caminhão deu o farol para ele, e aí ele acelerou na frente do caminhão, aí eu fui passando ele, ele pegou e acelerou, será que tem que entrar na minha frente, não sei, aí no fim ele desistiu, agora ele está devagar de novo, mas é isso, agora contada aí nas aventuras da Anhanguera, vamos para o nosso episódio, esse aqui é um episódio duplo, meu amigo, episódio duplo, bem na sua cara, você estava querendo, estava aí com saudade, né, querendo episódio, ah, eu quero episódio, o que acontece que o Diogo não posta mais episódio, está aí, ó, toma, eu ia falar que toma dois na sua cara, mas na verdade é um episódio só, sobre dois shows, né, então nem fez sentido isso que eu falei, porque se você queria episódio, você vai ter só um, vai ter metade do que deveria ter, que era para ter dois, mas é isso, né, vamos aí falar aqui do que, meu show número 160 e pouco, que ele aconteceu na terça-feira, na maravilhosa e pacata cidade de Cajamar, que é a terceira melhor cidade do Brasil para se morar, tá bom, segundo o IDH, que é o índice Diogo de homofobia, tá bom, então aqui é o índice que eu criei, né, e aqui em Cajamar é a terceira cidade que tem menos homofobia do Brasil, de todas que eu fui, porque aqui eu ando com meu Honda Fit, é, eu ando com, não ando com minhas gatas, né, não dá, mas eu ando de patins, eu vou de patins até o parque, aí eu pego meu, aliás, eu vou de patins não, eu vou de Honda Fit, depois eu pego meu patins, então porra, tá na cara, tá na cara não, né, eu não sou gay, mas parece muito, e aí ninguém nunca quebrou uma lâmpada na minha cara, entendeu, então por isso que essa aqui é a terceira melhor cidade no IDH, tá bom, agora vamos parar de, pra que eu falei isso, né, faz nem sentido, vamos parar de enrolação, vamos falar do show, o show aconteceu no dia 7 de março de 2022, foi terça-feira agora, e foi um show, é, bem difícil, bem difícil, eu tô, tô na sequência ainda de show ruim, na verdade não sei qual foi o outro, acho que teve outro que foi ruim, qual que foi, ó, eu fiz a, o da Bruna foi bom, foi quinta passada, daí eu fiz, ah, o do Murilo, o do Murilo foi meio, meia boca, foi, caralho, fiz bastante show, hein, eu fiz show quinta com a Bruna e sábado com o Murilo e na terça com o Marco Cirilo, aí o do Marco Cirilo foi o pior, nossa senhora, não, não o show dele, o show dele foi muito bom, depois eu até vou comentar um pouquinho aí, sobre a, o show do Marco Cirilo, mas o meu show, a abertura do Marco Cirilo, meu Deus do céu, olha, eu fiquei triste, na verdade assim, é, tem um dos, dos sabotadores que tem no cérebro sobrevivente da gente, ele é o, o, eu esqueci o nome que, que o, o Chasmini lá, que é o cara que escreveu o livro, Inteligência Positiva, eu esqueci o nome que ele dá pra isso, mas fala que você precisa ter, é, empatia com os outros e com você mesmo, sabe, e aí eu tô tentando exercitar isso, então eu tento, é, é, tirar lá do bom das coisas, sabe, e aí, é, eu ouvi no áudio do meu show lá, que eu fiz com o Marco Cirilo, uma coisa, eu fiquei feliz, assim, não, não foi de longe o, de reação de plateia, não foi um show bom, porque a galera é muito fã do, do Marco Cirilo, mas não é, não é desculpa isso, porque a galera também é fã do Murilo, a galera também é fã da Bruna Louise, mas, mas aí tem uma diferença também, geralmente a Garela que é galera, Garela, Garela, isso, Garela, a Garela que é fã da Bruna Louise, ela é fã da Bruna Louise, mas também é fã de comédia, é mais fã da Bruna, mas também gosta de comédia, porque a Bruna, ela é mais, é mais da, não é da panela, é mais do, cara, eu não sei, eu não vou conseguir explicar direito, mas o fã do Marco Cirilo, o Marco Cirilo é um comediante foda, ele começou faz tempo já, ele fez muitos show com os caras, mas ele estourou num nicho muito específico, é isso que eu tô querendo dizer, então o fã da Bruna, é fã da Bruna, mas não é um nicho específico, entendeu, a Bruna é mulher, mas ser mulher não é um nicho, entendeu o que eu tô querendo dizer? O Murilo Couto, então, aí é mais ainda, a galera é fã do Murilo, mas o Murilo faz stand-up, o Marco Cirilo também faz stand-up, mas ele tem um nicho muito forte, então aqui em Cajamar tem rodeio, né, e aí tem uma galera que gosta de, faz tempo que não tem, mas tem até um boiódromo, isso aí é até uma curiosidade, porque eu que moro aqui, eu já não acho normal, porque eu não nasci e cresci aqui, então eu não acho que seja normal um lugar que chama boiódromo, um boiódromo, como assim boiódromo, é um lugar de boi, é estranho, não é comum ter um boiódromo, e aqui tem boiódromo, que é um lugar, porque você podia fazer o rodeio num lugar, se tivesse outro nome, fosse arena de eventos, aí tem o rodeio, aí quando não tem rodeio, pode ser outra coisa, agora não, chama boiódromo, aí só pode ter rodeio, porque é um boiódromo, não faz sentido você fazer um evento num boiódromo que não tem boi, e aí no rodeio tem boi, que é a galera que gosta de sertanejo, né, os cantores principalmente, tudo boi, né, porque eu não sei se é essa a lógica, inclusive eu queria fazer um parênteses aqui, sobre o rodeio, faz muito tempo, eu já nem sei mais se existe ainda pessoas que vão num rodeio pra ver o rodeio, a galera vai pra ver o show, entendeu, o show do rodeio ficou muito maior que o rodeio já faz tempo, pelo menos essa é a minha visão de leigo, tá, se você é um especialista em boiódromo, aí você me, não precisa me julgar, me ensina, tá bom, eu sou ignorante, então eu tô falando aqui, olhando de fora, é a minha visão de leigo, que a galera vai pro show, e eu nem sei se tem ainda o cavalo antes, porque a última vez que eu fui num rodeio faz muito tempo, mas eu lembro que, eu não sei se eu cheguei, tipo, o rodeio começa 8 horas da noite, aí tem os cavalos e tal, e aí depois tem o show, e o show começa 11 horas, eu acho que eu cheguei às 11, eu acho que eu não cheguei pro show de montaria, eu acho, posso tá falando besteira, mas o que eu tô querendo dizer, precisa mesmo montar no cavalo ainda? Eu acho que podia chamar rodeio, tem show, e o negócio é, a questão é ter o rodeio, entendeu, não pode ser só show, só show, só show, só show, só show não vale a pena, tem que ser rodeio, aí, mas chama de rodeio, e aí não põe os cavalos, entendeu? Porque é judiação, né, com os cavalos, com os boi, aí você, ah, você tá, você come boi, e você tá achando, você não é hipócrita, Diogo, você come boi, e agora você tá com dó de apertar o saco do boi? Mano, o boi foi feito pra comer, a natureza é assim, os bichos comem os outros, mas nenhum bicho amarra o saco dos outros e monta em cima dele, entendeu? Aí é maldade, o boi, ele foi feito pra comer, o boi foi feito pra comer, se ele não fosse nós que comesse, ia ser um leão, ia ser um tigre, sempre tem um predador querendo comer o outro, mas deu sorte de nascer humano e não ter predador natural, por isso que nós acabou acabando com a, com a, com todas as outras espécies aí, né, nós acabou com elas, por isso, né, nós é uma praga, né, que chama, é, sabe que o, o javali no Brasil, a caça de javali no Brasil, outro parênteses, a caixa, caixa de chavali, hoje tá bom a minha dicção aí, então a caixa de chavali no, no Brasil, ela é liberada, você sabia? Por quê? Porque teve, é, uma, vou contar pra vocês a história, teve uma, uma fazenda lá em Goiás, nos anos 90, isso aí, que eles queriam emplacar a carne de javali no Brasil, porque era uma carne exótica e tal, e aí eles fizeram a fazenda e começaram a criar javali, e aí não vendeu o que eles esperavam que vendesse, não foi o sucesso que eles esperavam que fosse, e aí sabe o que esses caras fizeram? Eles soltaram os javali, entendeu? Eles, em vez de matar todos os javali e comer, não, eles, eles soltaram os javalis na, na, no mato, e aí virou uma, uma praga, porque não tem onça suficiente, mas no, 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 como é o nome, cara? Pantanal, Pantanal, que é um, um bioma brasileiro, né? Não tem, é, onça ou jaguatirica, enfim, não tem predador natural do javali, porque o javali, ele não é, você vê o timão e pumba, ah, timão e pumba é gente boa, mano, o javali é bagulho, é selvagem, o bagulho é foda, então, mesmo a onça, a onça não tava preparada pro javali, a onça, a nossa onça aqui, ela caça capivara, capivara é de boa, ela caça, caça, é, lontra, entendeu? Ela caça, é, gambá, enfim, ela não é, não tá preparada pra caçar um javali, tá ligado? E quando, quando soltaram os javali, tinha o que? 100 javali, não era, não era uma manada de javali, tinha 50 javali, 50 javali soltaram e falaram, ah, o que que 50 javali vai fazer de mal? Só que eles não, não contaram, né, que javali transa, meu amigo, javali não é urso panda, que tá morrendo porque não transa, não, javali, gente, javali é bicho doido, javali saiu transando, e aí começou a transar, 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 e aí virou uma praga, e aí agora é liberado a caça, justamente por isso, porque tem tanto que ele está acabando com a plantação, com a plantação de quê? De soja, que é feita pra quê? Pra fazer hambúrguer de vegano, aí, o que aconteceu? Não tem mais soja pros veganos, aí liberaram a caça pros veganos terem o que comer, que é a soja. Então aí fica um parênteses bem grande aí, mais uma vez atacando vegano, né, vegano é uma raça tão boa, né, que não faz mal pra ninguém, e eu fico aqui nesse podcast difamando os veganos e inventando essas coisas, porque eu inventei tudo isso aqui, eu sei que pareceu convincente, mas eu inventei tudo, acabei de pensar tudo isso que eu acabei de falar, eu nem lembro qual foi o gatilho que eu cheguei nesse assunto, mas isso foi tudo inventado, e no final das contas, pra quê? Pra ofender vegano, mas é isso, aí agora, fechando parênteses, vamos voltar lá pro Marco Cirilo, que tem rodeio em Cajamar, e aí chegou uma galera de bota, chapéu e fivela, aquelas fivela enormes, assim, ó, galera de... Mano, se fosse contar quantas camisas xadrez tinha no show, meu amigo, você... Dá pra... O gambito da rainha, sério? Não apareceu tanto xadrez quanto no show do Marco Cirilo. Então, eu não tô falando mal, né, porque pode parecer que eu tô desmerecendo, não. É muito foda o que ele fez, de achar um nicho. E aí, tipo, e ele no começo, ele não era, é... Não era tão nichado. É igual o Ventura, no começo eles meio que... É... Tipo, se mudavam, né, que ele também... Como eu posso dizer? Eles se adaptavam ao meio, e o stand-up não era... E aí eu acho muito foda você achar a sua voz, tá ligado? O que esses caras fizeram foi muito foda. E aí, mas o que eu tô querendo dizer é que a plateia é um pouco... É... Mais difícil. Mas... Isso não tira a minha incompetência. Eu fui incompetente. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, mesmo na minha incompetência, eu não fiquei tão puto comigo mesmo quando eu ouvi o áudio, porque mesmo eu não tendo separado as piadas que no público do Marco Cirilo ia entrar, mesmo eu não tendo a desenvoltura que eu deveria ter com 4 anos de comédia que eu tenho, eu deveria fazer um show bom pra aquelas pessoas. Entendeu? E aí, e pra elas não foi bom. Mas pra mim, é... Também não foi bom, né? Porque é bom pra mim quando é bom pra plateia. Mas o que eu quero dizer é, eu não corri, eu não fiquei nervoso, eu não fiquei cheio de caquinho, sabe? Então eu consegui, mesmo na diversidade que tava ali pra mim, eu consegui fazer o meu melhor. E aí, é... É isso que eu tenho que tentar sempre. Fazer. E você, que geralmente quem me ouve é quem tá começando, eu acho que é essa a nossa missão. Pelo menos é assim que eu... Que eu ajo. Eu... Eu vou... Em todo show, daqui pra frente, eu vou sempre... Antes do show, eu vou tentar lembrar disso e falar, mano, eu vim aqui pra fazer o meu melhor. Às vezes, o show vai ser ruim. A maioria das vezes vai ser ruim. Mas será que tem uma câmera aqui? Eu tô querendo entrar no Burger King pra comer um lanche, mas eu tenho que fazer uma rotatória, mó rolê. E... Ai, eu não vou... Ai, isso vai tomar uma multa. Eu já tomei uma multa nesse Burger King aqui, porque é proibido parar na rua e a fila tava grande. Aí eu tomei no cu. Então, até pra falar um pouco mais com vocês, eu vou fazer a rotatória e voltar e fazer o caminho certo. E aí o que eu tô querendo dizer, né? Nesse momento coach, é isso. Porque quando eu vou mal e aí eu ouço e falo, pô, eu devia ter feito isso. Aí... Assim, também eu tenho que pensar, eu devia ter feito isso, né? Também não vou... Ah, eu fui mal, mas não tinha o que fazer. Não, sempre tem o que fazer. E aí, nesse caso, o que eu tinha que fazer era imaginar que as piadas que eu separei ali não iam entrar bem. Então, é isso que eu fiquei pensando. Eu falei, pô, eu acho que se eu tivesse feito aquelas outras piadas, aquele outro texto assim assado, talvez tivesse sido melhor. Mas já que eu escolhi esse, eu acho que eu fiquei feliz por isso, que eu não corri. Eu tentei fazer. Eu fiz o meu melhor. Não tive a melhor reação da plateia, mas eu... Do que eu consegui, do que eu pude fazer, eu tentei, entendeu? E aí, isso me dá um pouco mais de... De empatia comigo mesmo. Agora eu vou parar aqui que eu preciso pegar o cupom, que vocês estão ligados, né? Que aqui é o Július. Já volto, peraí. Estou aguardando aqui a minha vez de pegar meu lanche. Já pedi, né? Eu sou o Július, eu peço pelo cupom. Fala, eu quero um A460 e um A473. Inclusive, ó, fica a dica aí pra você que quer economizar aí no Burger King. Não tô recebendo, não. Isso aqui é a dica que eu tô dando de graça pra você. Que é o quê? É... É pra casal, né? Mas tem que ser o casal também que... Que não come também que nem um rinoceronte, né? Aí não dá certo. Mas pra um casal que não come tanto assim, a minha dica é o... Você chega no Burger King e fala assim, eu quero um A460 e um A473. Entendeu? Você não precisa nem olhar. Pede aí. Que aí vai vir dois lanches, duas batatas e um refri de refrigerante. E aí você... Se você tiver no local, né? Se você for no BRK, aí esse copo de refri pode virar 12 se você quiser. E se você for levar embora pra casa, aí não. Aí é só um mesmo. Mas é... É o bastante, né? É o bastante pra você não ter pedra no rim. Você dividir um copo de 500ml com a sua namorada. Tá bom? Aí depois desse merchan, voltamos pro nosso podcast. Solta a vinheta aí. Não tem vinheta. É... Vamos lá. Então o que que eu tava falando? Ah, falando do show do Marco Cirilo, né? Que aí... Enfim, aí foi isso. Aí acabou o show. Aí o que acontece? Na quinta-feira, também conhecida como ontem, hoje é sexta, né? Eu fiz outro show. Então é em um espaço de sete dias, né? De quinta a quinta, são oito dias, né? De quinta a quarta, darei a sete. Mas no espaço de oito dias, eu fiz quatro shows. Bom, hein? Gostei. Não tinha parado de pensar isso. Foi Bruna, Murilo, Marco Cirilo e No Corre. Então fiz quatro shows aí no espaço de oito dias. E do No Corre, eu gostei do meu MC. Eu fui o esquenta, né? Que fala. O esfria. Eu gostei. Eu vi o vídeo, aí eu tava bem tranquilo, bem seguro. Um show que era meio um show assustador, assim. É um show que parecia que eu tava... É... Parecia que ia dar errado. Sabe aquele show que você chega e você fala, mano? Acho que hoje não vai rolar, hein, mano? Hoje nós tá meio fodido, hein? Porque era um lugar aberto. É um bar... Beach Bar. Já viu isso? Beach Bar? Agora, eu não sei se é moda, mas eu acho que eu já vi no Instagram alguma coisa assim. Que é um bar... Era um bar em Campo Limpo Paulista. Que fica... Aqui não tem nem bem interior, mas do lado de Jundiaí. E aí o... O cara, mano, meteu areia. Meteu areia de praia, assim, ó. No bagulho. O bagulho é aberto, né? Aí tem tipo uns guarda-sol, umas areias de praia, umas cadeiras de praia. Mano, o bagulho é tipo um bar na praia mesmo, mano. Tipo um quiosque. Parecia que eu tava fazendo show no quiosque. E... E aí choveu ainda, né? Falou, porra, acho que hoje vai ser ruim. Aí na hora que eu cheguei, tava no carro, mano, uma puta chuva. Aí eu esperando a chuva passar, o Gilbert pegou e encaminhou o áudio do cara do bar. Que é ele que fechou o bar, né? Aí o cara do bar mandou pro Gilbert um áudio falando assim, é... Mano, essa chuva aí, é... Se não parar, nós vamos ter que cancelar. Porque... O bagulho é aberto. Onde já se viu? Show na praia, no dia de chuva. O cara falou isso. Aí, aí a... A animação já foi embora. Quando a gente chegou no bar, aí até que parou a chuva, tudo. Aí a gente falou, mano, mano, tava uma converseira. Meu amigo, parecia a feira. Mano, uma gritaria do caralho. O pessoal falando alto. Falei, mano, e tava lotada. Aí eu falei, puta, não é, tá fudido hoje. E aí eu era o MC ainda. Mas aí eu entrei. E, mano, a confiança é foda, né? Porque, inclusive, no nosso show, pelo menos o show que eu produzi, que eu puder opinar, eu vou fazer isso sempre. Eu vou falar, eu sou o MC, eu sou o Esquenta. Mas eu não vou fazer o meu texto logo depois disso. Eu vou, faço o MC, e aí eu falo, agora sim a gente vai começar o show, porque aí não começou ainda, entendeu? Eu tô só esquentando. Aí eu posso até fazer piada, mas eu faço... Inclusive, tava pensando nisso. Acho que eu vou colocar as minhas piadas online que eu não tô mais confiante pra fazer. Eu vou ver se eu coloco elas no meio do MC. Vou fazendo ela meio disfarçada e vou fazendo as piadas. Então eu faço um pouquinho ali de online. E aí depois eu entro com o meu texto com o Storytelling mesmo. Storytelling não, que é meio de observação, eu acho. Mas enfim, gostei do MC. Aí o show mesmo, a minha participação, eu não gostei. Porque eu não tava... Eu não tava... Não estruturei direito. Aí eu fiquei... Ih, caralho, acho que vai dar treta ali, hein? A cara tá brincando? O maluco foi embora com a porta aberta. Agora tocou na mão. Achei que era brincadeira. Achei que era briga, eu estava fingindo. Me enganaram esses danados. Que merda, hein? O cara foi embora e deixou os amigos dele. É... Caralho, mano. Que Burger King demorado, caralho. Duas horas da manhã, né? É possível que tenha tanto pedido? Cheguei na porra do Burger King aqui. A hora que eu faço... É, se bem que não dá pra saber o tanto tempo que eu fiquei pausado, né? Mas eu cheguei faz tempo, hein? Aí não tinha ninguém na fila. Tem um Corsa na minha frente. E... Tô aqui ainda, esperando. Cara, eu acho que vou ter que desligar o carro hoje, né? Não é possível. Vou dormir. Vou dormir e vou... Ai, ai. Vou falar ali. Cadê o fast do food, hein? Meu Deus do céu. Pera aí. Voltei de novo. Sem lanche ainda, viu? Meu Deus do céu. E aí, mano... Aí do outro show aí, ó. Que eu queria... É deixar registrado pra mim mesmo. É que eu preciso estruturar melhor o show, tá? Meu show tá muito bagunçado. Tá muito sem pé nem cabeça. E aí, quando eu for fazer participação lá no NoCorre, nós temos 15 minutos cada um, né? Aí eu preciso montar os 15 minutos certo. Entendeu? Não ficar... Fazer aquela merda que eu fiz. E aí, esse foi... Não chegou a ser ruim, não. Foi até... É... Bonzinho, assim. Mas começou bem. Depois eu dei uma caída. E daí, no final, até que resgatei um pouquinho, mas... Foi bem zoado, viu? Preciso... Tomar vergonha na cara aí e acertar esse negócio. É... Mas é isso. Eu vou desligar enquanto eu espero o meu lanche aqui, mano. Tá foda, hein? O que que eu vou falar? Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. Que eu tô aqui no Burger King. Eu lembrei. Não sei se já contei essa história no podcast. Se eu já contei, eu vou contar de novo. É... Quando eu tava na... Com 18 anos... Eu... Fazia... Eu trabalhava, né? De metalúrgica. Eu fazia a faculdade. E aí, eu fazia a faculdade... É... Fazia projetos. Por isso que eu sou especialista de projetos. Na verdade, não tem nada a ver. Era projetos mecânicos. É... Tecnólogo, né? Na FATEC. E aí, eu ia pra faculdade com o meu amigo Felipe Poça da Água Cruz. É um dos caras mais engraçados que eu conheço. Felipe... O nome dele é Poça da Água. Ele tá no RG, isso. O maluco, ele tem uma piada no RG. O nome dele, eu juro pra vocês, é Felipe Poça da Água. Eu lembro ainda, quando ele entrou e eu falei. Como é seu nome? Ele falou... É... Mas todo mundo me chama de Poça. Eu falei. Por quê? Aí ele falou. Por causa do meu sobrenome. Aí eu falei. Seu sobrenome é Poça? Aí ele falou. Poça da Água. Falei. Não é possível. Aí ele me mostrou o RG. E tava lá. Felipe Poça da Água. Acredita? E aí tava eu e o Poça. A gente... Eu não pagava a faculdade. Mas eu sempre fui pão duro, né? E o Poça, ele ganhava na época. Isso foi em 2005. 2007. Não, entrei na FATEC 2006. É, 2006. 2006 pra 2007. Então, naquela época, o dinheiro valia mais do que barras de ouro. E aí... Não. Mas valia mais do que hoje, né? Um litro de gasolina era dois reais, sei lá. Um e cinquenta. Hoje em dia tá sete reais. Então, você vê, né? Se for pegar em litro de gasolina. A gente ganhava mil reais naquela época. Ganhava quinhentos litros de gasolina por mês. Hoje em dia, com mil reais, você não enche o tanque do Amarok. Entendeu? A inflação comeu o dinheiro do brasileiro. E aí, a gente... Voltando, né? A gente... O Poça. Eu ganhava mais que ele, porque eu tinha dois anos a mais de empresa. É... E ele... Ganhava, tipo, mil reais. E pagava... Mil reais bruto. Aí, tirava os bagulhos. Aí, tipo, ganhava oitocentos conto. E pagava seiscentos de faculdade. Ele fazia engenharia. E aí, a gente comia nos piores restaurantes da Lapa. E, meu amigo, se você conhece a Lapa, você sabe que os melhores restaurantes da Lapa não prestam. Agora, você imagina os piores. Era nesses que nós comia. Nós comia... Não, não vou falar isso, não. Porque eu com risco de ser muito preconceituoso com uma classe inteira de trabalhadores. Igual o Boris Kazoy. Mas a gente comia... Mano, num lugar... Ah, a gente comia num lugar que um cheeseburger custava um real. Na época, um litro de gasolina custava dois. Então, é como se fosse um cheeseburger... Hoje, que a gasolina tá cara, hein? É como se fosse um cheeseburger de R$3,50. Imagina, um cheeseburger de R$3,50 hoje. Numa lanchonete. Era isso que nós comia. Um real, o cheeseburger. A passagem de ônibus devia ser R$2,70. Na época. E um cheeseburger custava R$1. A gente comia na versão... Bom prato do Burger King. A gente comia no fast food dos mendigos. Do bom prato dos mendigos. Quando ele não queria comer... O mendigo queria variar. Não quero comer almôndega hoje no bom prato. Ele ia pra nossa lanchonete. Então, era esse o nível que a gente comia. E aí, eu lembrei esses dias... Deixa eu pausar aqui que eu vou pegar meu lanche. E aí, voltando aqui ao assunto, né? Falta uma batata ainda. Hoje tá foda, viu? E aí... Caralho, eu acho que vem dois refrigerantes nesse, viu? Deixa eu até confirmar aqui. Porque eu acabei de lembrar que da outra vez... Eu fiz uma cagada. Enchi meu carro de refrigerante porque veio dois. Ah, não. Esse vem... Por que que... Ah, não. Deu errado da última vez. Deixa eu pegar aqui. Não precisa, não. Só aguarde um minuto que eu já trago a outra batata. Tá bom. Pela demora, você vai pôr num grande, né? Oi? Pela demora, você vai me mandar uma grande pra mim, né? Vocês ouviram aí? Eu tava pechinchando a batata. Demorou, eu pedi a grande agora, né? Tô esperando só a batata. Porra aí, ela tem a pequena aqui já. É cacofonia que chama quando faz esse barulho? Sei lá. Tá gostosinho. Daí... É... Então, voltando aqui, né? A gente tava lá no... No... Bom Prato Fast Truck. É... Food Truck? Não. Fast Food, caralho. E aí, teve uma vez que o posto, ele fez um bagulho que eu achei muito engraçado, né? Porque nós comíamos lá todo dia. Aí teve um dia que ele chegou e falou assim... É... Me vê um cheeseburger E uma coca pra tirar o gosto ruim da boca. Eu achei muito engraçado, mano. A moça não tinha tanto senso de humor quanto eu. Aí ela não... Não deu risada, não. Acho que ela nem entendeu, na real. Ela, sei lá, bugou o cérebro dela. Mas foi muito engraçado. Obrigado. Obrigado. Ô, caralho. Burro. Sabe o que eu fiz agora? É... A mulher falou assim... Moço, o seu tá demorando porque a batata tá no óleo. A batata tá no óleo aqui, mas já tá saindo. Por isso demorou tanto, né? Por isso que eu falei assim... Pela demora, vai me dar uma grande, né? Pra compensar o tempo que eu demorei aqui. Aí... Ela me deu a batata. Que acabou de sair do óleo. E aí eu peguei e enfiei na minha boca. Queimei a porra do céu da boca. Ainda vou comer. Depois de tanto tempo, ainda vou comer desgostoso. Mas... É isso. Deixou... Caralho, tem cracudo aqui. Falei que Cajamar tem a terceira melhor cidade pra se morar. Não, só falei do IDH, né? Não falei nada de morar. Mas acabei de passar por um cracudo. Mais três... Não, acho que esse não é cracudo, não. Não sei. São só... Andarilhos. É... Mas é isso, cara. Eu achei muito engraçado esse balcão. Eu posso falar. Imagina. Cara, me vê um cheeseburger e uma coca pra tirar o gosto ruim da boca. Caralho. Eu acho que eu vou falar isso no palco um dia. E o... E o Poça tem um canal no YouTube. Chama... É... Canal do Poça. Ele é engenheiro. Das nove às dezoito, ele é engenheiro. E... Nas horas vagas, ele é youtuber. Então é uma... É uma dicotomia, né? É um... Um... Um duelo, né? De... 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 Dezoito. Ele... Dá orgulho pros pais. E... No restante do tempo ele dá vergonha de ser youtuber. Mas é isso. É... Ouve lá pra você ver. Ouve não. Se inscreve lá no canal dele. Ele ainda não conseguiu no canal... Colocar... Colocar... Pra fora... Toda... A... Genialidade... Na idiotice dele. Ele é muito idiota, cara. E ele é muito engraçado. Mas assim... Como... Eu também não... Não... Não consegui ainda achar minha... Persona no palco. Ele também não conseguiu achar no YouTube. Mas já é bom já os vídeos dele. Ele faz umas imitações. Ele é muito retardado. E... Mas ainda vai ser... Se ele não desistir... Eu não sei se vai ser grande. Mas que vai ser engraçado... Vai. Já tá engraçado. Mas ainda vai ser... Um dos mais engraçados que tem. Porque o bicho ele é muito engraçado. Assim... Como pessoa mesmo. Sabe? Nossa. Dá muito desado naquela metalúrgica. É... Mas é isso. Desculpa aí pelo... Pelo tempo. É que... Eu tava queria ficar com vocês aqui até... Eu comer. Mas aí... Agora eu vou comer uma batatinha aqui. Até nós. Até nós. Até mais. Tchau.